Estamos ao vivo? Alô, alô pessoal, boa noite, estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, nossa live número 56, como é de prática, vamos falando aí se o som tá chegando legal, se vocês estão me ouvindo, quem já estiver aí já vai dando um alô, pra eu saber quem que já tá aí. Enquanto a gente vai esperando o pessoal ir entrando aí na nossa live, eu vou mandar as mensagens marotas aqui. Boa noite, Luiz, sejam muito bem-vindos, o que mais aí tá com a gente? Deixa eu mandar a mensagem aqui no Telegram, avisando o pessoal, falando que a gente já está ao vivo. E rapidinho, enquanto a gente espera o pessoal ir entrando. Noto, Telegram, e-mail já enviado. Agora vou mandar, boa noite, Gustavo. Mandar mensagem aqui no WhatsApp. Precisando o pessoal que a gente está ao vivo. Só às vezes esquece, né? Usa outra coisa. Pronto. Todo mundo devidamente avisado. Estão me ouvindo bacana? Gustavo, Luiz, quem mais tá aí? Vai me dizer se vocês estão ouvindo bacana, pra gente já começar a nossa live, que hoje, hoje promete. Inédito, né? A gente sempre usa o Pro Tools aqui. Boa noite, Projeto 43 musicais. Hoje é inédito, né? A gente sempre usa o Pro Tools aqui nas nossas lives. Mas hoje eu quero usar o Reaper. Justamente pra mostrar pra vocês, assim, uma mixagem dentro do Reaper, né? Que eu sei que uma galera usa o Reaper, enfim. Então, é isso aí. Boa noite, Gabriel. E o principal de tudo é mostrar, né? Que é... O que eu fiz? Eu quero contar pra vocês o que eu fiz. O Gustavo já tá falando que o áudio tá tudo ok. Valeu, Gustavo. O que eu fiz, gente? Eu fiz um vídeo, eu gravei um cover. Eu gravei tudo, né? Justamente, só que eu fiz tudo no Reaper, tá? Eu gravei o cover todo no Reaper. Usei só o Reaper, usei, né? Usei, obviamente, eu usei instrumentos virtuais. Usei o Contact, enfim. Mas eu usei só o Reaper. E aí eu fiz essa produção toda no Reaper. E eu vou lançar essa produção, né? Eu vou lançar os vídeos de como foi feita a produção dessa música na sexta-feira aqui no YouTube, tá? Então, fique esperto. E, além disso, eu lanço o clipe dessa música também. O final, pra vocês verem como é que ficou o resultado final. Por que que eu fiz isso, né? A maioria de vocês sabem que eu trabalho com o ProTools. É o meu software, né? Eu não tô trocando de software, não tem nada a ver isso. Eu utilizo o ProTools. Mas tem muita gente que fica me perguntando. Ah, o Reaper dá pra fazer isso? Ah, o Cubase? Será que eu consigo fazer uma música boa no Cubase? Ah, será que eu consigo fazer no Ebeton Live? Ah, o FL Studio? E aí, eu fiz isso justamente pra mostrar, gente, que a ferramenta, ela, na verdade, ela pouco importa. Eu fiz isso pra mostrar pra vocês que eu vou praticamente alcançar... Praticamente não. Eu vou alcançar os mesmos resultados que eu alcançaria usando o ProTools, né? Que, normalmente, é o software que eu uso pra mixagem. E eu uso, por exemplo, o Logic pra fazer arranjo, né? Pra fazer esse tipo de produção, eu uso o Logic. E eu vou alcançar aqui com o Reaper os mesmos resultados, como se eu estivesse usando o Logic. A ferramenta, gente, ela, na verdade, ela pouco importa, né? E o Reaper tá aí. É uma ferramenta gratuita, né? Uma ferramenta gratuita muito boa, tá, gente? Se eu tivesse conhecido o Reaper lá na época que eu tinha começado, acho que talvez eu não estaria no ProTools hoje. Hoje eu já tô muito habituado com o ProTools. É chato mudar, né? Mas, enfim, o Reaper é muito, gente. Mas é muito. É muito bom. É muito bom. Sério mesmo. Tudo que vocês fazem com o ProTools, tudo que vocês fazem aqui com o Reaper, tudo que vocês fazem com o Cubase, enfim. Eu tô falando do Reaper, mas às vezes você usa o Cubase, às vezes você usa o Ableton, né? Essa live é pra mostrar que não importa, tá? É justamente esse o objetivo dessa live. O vídeo que eu vou lançar na sexta-feira, que eu vou mostrar por dentro da produção, vou mostrar como eu pensei o arranjo, como que eu fiz tudo, tá? Então, clique aí pra você... Se você não segue o canal, segue aí pra você receber a notificação. Ativa o sininho também, tá? E também vou lançar o áudio final, né? Obviamente eu não posso lançar Spotify, essas coisas, porque essa música é um cover, né? E eu não tenho autorização. Então, eu tenho que lançar como um cover mesmo aqui no YouTube. Mas vai estar o resultado final pra vocês, né? Da nossa mixagem aqui. E nós vamos mixar essa música hoje. O que a gente mixar aqui hoje vai ser o que vai ser lançado na sexta-feira, tá? Só que pode acontecer o seguinte, que essa mixagem, essa live hoje fique muito longa. E eu não consigo finalizar a mixagem, é... Eu não consigo finalizar a mixagem hoje com vocês. Porque essa, né? A mixagem normalmente é uma coisa mais longa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... A gente vai mixar... Eu vou, né? Fazer o máximo que a gente conseguir hoje aqui da mixagem. Eu vou lançar na sexta-feira. E na próxima semana, eu continuo mostrando o que que eu fiz de diferente nessa mixagem nos dias que, né? Que seguiram o de hoje. Pra finalizar a música. Combinado assim? Estamos combinados assim? Bom, o Luiz tá me perguntando aqui. O que que o Walker é bom? Qual a sua opinião? É... Cara, nunca usei. Não tenho opinião. Não sei te falar. Mas, cara, é aquilo que eu tô falando. Te serve? Você consegue fazer as coisas nele? As ferramentas que tem nele te servem? Acabou, cara. É mais do que o suficiente, entende? É... Tem um monte de gente, um monte de profissional que fica... Fica... Desculpa a expressão, mas fica cagando regra pros outros, né? Fica tipo assim... Você tem que usar o Protoss. Você tem que usar o Logic. Gente, abandona isso da vida de vocês, tá? Usa o que você quiser, né? Obviamente, né? Obviamente, aí é um conselho. Você vai trabalhar em diversos estúdios. Vai trabalhar em... Enfim... Muitos estúdios utilizam o Protoss. Então, é legal saber sobre o Protoss e tal. Mas, vai fazer suas coisas? Vai ter o seu estúdio? Tanto faz. Né? A verdade... A verdade absoluta é essa. Tranquilo? Então, nós vamos mixar essa música. Antes, deixa eu só fazer um jabazinho aqui, que é o quê? Né? É... O que que acontece? Não sei se vocês sabem. Eu quero dar dois avisos antes aqui. Antes da gente começar a mixagem. Dois recados rápidos. Não sei se vocês sabem. Tem uma plataforma. Eu criei uma plataforma que chama Audio Club. Né? É uma plataforma que tem todos os ensinamentos de áudio, de gravação, de edição, né? De software, tem os ensinos de software. Algumas coisas de ferramentas de mixagem. Enfim. É uma plataforma que eu estou postando vídeo lá toda semana. Toda semana. E é uma plataforma de ensino de áudio, né? De ensino de áudio e produção musical, tá? Essa plataforma, ela custa R$12,90. Apenas R$12,90, gente. R$12,90 por mês. E o link tá na descrição aqui do vídeo. O que que acontece? Lá na plataforma, eu estou lançando um curso de Ripper, né? Eu fiz um curso de Ripper. Eu montei um curso de Ripper. É um curso mais direto ao ponto, sabe? Pra que você consiga mexer na ferramenta o mais rápido possível, né? E eu tô postando lá um vídeo toda semana desse curso. O curso ainda tá em andamento, né? Lá, além de todos os outros cursos que já tem lá postado, tem mais de 200 vídeos lá, tá? Eu estou incrementando agora o curso de Ripper lá também. Beleza? Pra acessar, o link tá na descrição. E para os navegantes, aqueles que querem profissionalizar em mixagem, querem aprender mais sobre mixagem, né? Ou querem melhorar as suas mixagens. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Por quê? Porque eu vou abrir vagas para o Up The Mix em julho, né? Nesse próximo mês agora. Então, fica atento, tá? Porque a gente vai abrir novas vagas para o Up The Mix agora em julho. Tá certo? Então, é isso aí. Vamos para a nossa mixagem. Vou ficar aqui atento no chat. Se tiver alguma dúvida, eu vou respondendo, tá bom? E aí, é isso aí. O Luiz tá falando que o Cakewalk é um antigo Sonar bem atualizado. Ah, tá. Cara, eu usei o Sonar. O Sonar foi o primeiro software que eu usei. O primeiro software que eu usei. Só que eu usei ele por pouco tempo porque eu logo fui para o Nuendo. E aí, eu fiquei muito tempo no Nuendo. Muito tempo mesmo trabalhando com o Nuendo. E aí, do Nuendo, eu tive que mudar para o Protoss por conta do estúdio que eu comecei a trabalhar. Né? Mas é isso aí. Usei o FL Studio. Usei o FL Studio também durante muito tempo. Na época, chamava... Era mais famoso por Fruit Loops. Hoje o pessoal fala mais FL Studio, né? Mas era Fruit Loops. Ainda é Fruit Loops, né? Mas o pessoal agora abreviou lá o Fruit Loops e chama FL Studio. Na minha época, não era assim, não. Bom, vamos lá. Gente, essa mixagem é do zero mesmo. Tá? Do zero. A única coisa que eu fiz aqui para a gente ganhar tempo foi colocar as coisas aqui em ordem, uma ordem prévia aqui que eu gosto como as coisas começam. Mas eu, como a gente está, o foco é mixar no Reaper, né? Eu procurei não fazer nada. Porque eu acho que é interessante eu mostrando para vocês também como é que faz as coisas no Reaper, né? Como é que faz os endereçamentos, as coisas, né? No Reaper. Ficou? Então, é isso aí. A gente vai... Né? A gente vai... Seguindo aí. Rogério, você comprou qual curso? Foi Audio Club ou OpDemix? Ambos têm o contato de suporte, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Que aí vocês entram em contato com a nossa equipe de suporte, tá? Qualquer coisa, pode mandar aqui, ó. Tô deixando aqui no chat, tá? Eu acho que eu coloquei espaço aí, né? Não tem não, né? Suporte, arroba, ViníciusBernut.com.br Tá aí. Ah, não tem... Tem um espaço aqui. Tem espaço aqui não, tá? Mas tá aí. Bom, vamos lá. Galera, como muitos de vocês sabem, eu prezo muito pela organização aqui da minha... Da minha sessão. Ah, o Rogério tá falando que comprou o Audio Club. Beleza, Rogério. Tá aí, ó. Suporte, arroba, ViníciusBernut.com.br. Beleza? Qualquer dúvida, você pode mandar lá. Se for uma dúvida direcionada a mim, a minha equipe me encaminha, tá bom? Claudio tá falando que tá curtindo, pra você ver as informações nas lives e na Audio Club. Obrigado, Claudio. E aí, fica junto aí com a gente aí. Muita coisa boa. Vamos lá, gente. Olha só. O que que pega? Todo mundo que me conhece, eu prezo muito pela organização. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, e eu deixei pra fazer isso na live propositalmente, porque é muito legal a gente ver como é que fazer isso também no Reaper, né? Fazer essas organizações. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Primeira coisa, eu vou colocar as cores, nas coisas que, né, nos instrumentos, que eu gosto de separar por cores. E a gente vai fazer as mandadas aqui, pra gente ir de efeitos, né, de reduções e tudo, tá certo? É, antes disso, eu tenho que tocar a música, né? Eu vou tocar a música aqui um pouco, pra vocês ouvirem. Não vou tocar ela toda, não. Mas pra vocês ouvirem aqui o cover, se o YouTube me derrubar. É, que é um cover. E aí, né, daqui a pouco a gente começa, tá? É bom que vocês me falem se tá chegando legal o som pra vocês. E aí, né, daqui a pouco a gente. E aí, né, daqui a pouco a gente vai pegar a música. Amém. 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 Vamos lá. Então aqui de percussão. Vamos primeiro colorir aqui as coisas no Ripper. Né. Aqui a gente tem um carrão. É. Eu vou colorir de. De marrom. Eu gosto. De percussão. Colore de marrom. Agora aqui no Ripper. Como é que colora aqui no Ripper. Né. A gente clica aqui. Pode. Tem dois caminhos. Né. A gente clica aqui duas vezes aqui ó. A gente pode clicar aqui duas vezes. Ó. Duas vezes não. Desculpa. Eu tô achando que eu tô no Pro Tools. Clica com o botão direito. Vai tá aqui ó. Track color. Né. Set tracks to color. Né. É. Aqui na verdade você pode colocar randômico. Ou você escolher a cor. Né. É. O que que acontece. No Ripper. Não sei se você sabe. A gente pode setar qualquer atalho. Qualquer atalho no Ripper. Você pode configurar. E aí eu configurei pro atalho do. Do. Das cores. Ser a letra C. Então se eu selecionar as tracks aqui ó. E apertar a letra C ó. Vai aparecer a paleta de cor pra mim. Eu configurei esse atalho. Tá. O Ripper é muito legal por conta disso. Então aqui ó. Vou deixar. Marrom aqui as percussões. Beleza. Então aqui a gente tem. É. As percussões é o carron. Né. É. A gente tem uma outra caixa aqui. Ela também é percussão. Então eu vou colocar de marrom aqui ó. Eu aperto C aqui. Tranquilo. Beleza. Tem mais percussão né. Ó. Percussão tudo aqui marrom. Marrom. Pronto. Gente. Eu acho que essa questão de cor assim. Ela ajuda a gente demais a organizar. Sabe. Então. Ó. Eu fiz uma coisa aqui. Eu não sei se vocês perceberam. É. Tudo no hip que você quiser fazer em tudo. Eu segui. Aqui no Mac. É o. Acredito que no. No window seja o control. Então eu segurei o command ó. E por exemplo. Eu. Abri aqui as tracks. Aí percebe. Quando eu solto tudo fica do mesmo tamanho aqui né. Então eu segurei o command. Beleza. Ó. O baixo. O baixo é vermelho. O baixo tem que ser vermelho. Não vou colocar muito viva as cores não. Porque fica. Fica meio esquisito né. Vou até mudar esse. Esse marrom aqui ó. Para ser um. Coisa. Ficou feio demais né. Aqui. Então deixa esse marrom aqui meu. É. Piano. Aqui a gente tem dois pianos. Tá. É. Vamos deixar ele azul. Azul. Na verdade teclado tudo azul. Pad também aqui. Aí tem dois violões. Mais. O violão deixou amarelo. E aí a gente vai colorindo. Que a gente tá organizando aqui. Pra gente saber o que que é. O Claudio tá perguntando se as edições já foram feitas. Sim Claudio. As edições já foram feitas tá. É. Porque assim. É. Claudio. Eu não tô falando que você tá falando isso. Mas o que que acontece. É. A gente tem que separar sabe. Muita gente confunde. É. É. Acha que a edição faz parte da mixagem. Edição é um processo completamente diferente. Entendeu. É. Às vezes eu recebi. Eu já recebi gente de aluno falando. Ah. Mas você. Mixou. Mas não mostrou como é que você limpou as tracks. Cara. Mas isso é edição. Não é mixagem. Entendeu. É. Como é que você acertou as tracks. Isso não é mixagem. Isso é edição. Tá bom. É. Então. Eu já fiz as edições todas antes. Tá. É. Aqui a gente tem. Três canais de cordas. Né. Violinos. Tem umas. Coisas aqui. Eu vou colocar de. Laranja aqui. Beleza. Aqui tem uns efeitos. De teclado. Vou colocar esse roxo aqui. E aí as guitarras. Guitarra tem que ser verde. Porque guitarra não soa bem. Se não for verde. Guitarra tem que ser verde. Se não for verde. Não soa bem. Ficou muito. Cheguei né. Beleza. É. Essas vozes aqui. São as vozes principais. Eu vou jogar lá pro final. Eu gosto que fique no final. Esse aqui são os backs. Né. Tem uns. Uns corais ali. Tudo. É. Vou colocar esse. Essa cor aqui ó. Bem colorido né. É assim que eu gosto. Bem teletub. Não precisa. Mas me ajuda a identificar as coisas na mixagem né. Principalmente na que eu abro isso aqui ó. Olha só. Aqui já tá. Pra mim ó. Já bato o olho que eu já sei que verde é guitarra. Não preciso ficar lendo o nome. Né. Então tá. Tá lindo. É. E voz. Vou colocar. Rosa. Bem cheguei né. Bem. Bem. Tudo muito vivo né. As cores gente. Aí cada um escolhe as suas né. Eu gosto dessas cores aqui pra tudo isso que eu coloquei. Beleza. Tranquilo. Agora a gente vai fazer o que. Nós vamos fazer a primeira redução. Que é o que. Eu vou criar os meus canais de efeitos. E vou criar o meu mix bus. Eu gosto de trabalhar com o mix bus. Que é um né. Um mix bus que vai antes pro master bus. Tem duas formas de fazer isso no Ripper. Eu vou fazer da forma mais rápida. Que é o que. Eu vou selecionar tudo. Primeiro eu vou criar um canal. É muito simples aqui no Ripper né. Criar um canal. Eu clico duas vezes aqui ó. E aí o Ripper ele não tem diferenciação de canal de auxiliar. Você cria um canal. E aí você faz com ele o que você quiser entendeu. Esse canal vai ser o meu mix bus. E aí o que que eu quero fazer. Eu quero mandar todos esses canais pra onde. Pro meu mix bus. Tá. Eu vou jogar esse mix bus lá pra cima. E aí olha o que que eu vou fazer. Vou selecionar todos os canais. Selecionando tudo. Tá. E aí eu vou jogar eles dentro aqui ó. Dentro do meu mix bus. Pronto. Essa é a maneira mais fácil de fazer. Né. Tem como fazer igual é feito no protuse. Fazer roteamento. Tá. Mas. Inclusive no curso do Ripper eu fiz assim. Mas aqui eu vou fazer assim que é mais rápido. Tá. É. Vamos. Colocar a cor aqui. O bus tem que ser vermelho. Certo. E aí que tá. Tudo tá indo lá pro meu mix bus. Beleza. Agora eu vou fazer outras reduções. Que é o que. Por exemplo. É. Aqui ó. A gente tem um carrão. Né. Então ó. Eu vou. Eu vou. Eu vou criar um canal de carrão. Eu posso clicar duas vezes lá onde eu mostrei pra vocês. Onde está em branco. Pra criar um canal. Clica duas vezes aqui. Ou eu posso apertar. Aqui é como de T. No Windows eu acho que é ctrl T. Aqui. Eu vou apertar. Como de T aqui. Criou um canal novo. E aí eu vou jogar. Esse canal vai ser o carrão ó. É. Eu vou jogar ele aqui pra dentro ó. Eu tô fazendo o que gente. Eu tô fazendo as reduções dos canais. Por exemplo. Eu quiser fazer um processamento no. No carrão. Eu faço aqui ó. Né. No carrão. Em vez de fazer em cada canal. Eu posso fazer. Em cada canal também. Eu posso fazer. Num geral do carrão. Tá certo. Aqui tem uns shakes. Eu não quero diminuir isso aqui não. Beleza. Tá tudo certo. Baixo. Pianos. Beleza. Ó. Violão. O violão. Eu quero criar. Uma redução pra eles. Porque isso aqui. São dois canais de violão. Que foram gravados ao mesmo tempo. É o microfone. E a linha. Do violão. Então aqui eu vou chamar. De lão. Paz. Beleza. E violão. As cordas também ó. Vou criar um canal. Então o que a gente tá fazendo primeiro aqui ó. A gente tá organizando. Se vocês não estiverem acompanhando. O que eu tô fazendo. Vocês me falem aí. Que eu explico tá. Cordas. Buz. É. Esse aqui são os efeitos. As guitarras. Eu não vou fazer buzz pra elas não. Porque são guitarras. Muito diferentes né. Mas pros backs aqui ó. Esse coro aqui. Eu vou fazer ó. Vou chamar de. Coro. Porque na verdade é um coro. Não é um back vault. Né. E pronto. Olha só. Eu fiz as reduções aqui. Se porventura eu precisar fazer mais aqui. Reduções. Eu vou fazendo aqui durante a. Durante a mixagem né. O. O Jair. Boa noite. Você tá perguntando quando eu editei no Reaper né. É. Se eu usei algum recurso como elástico áudio. Foi tudo no dedo. Usei. O Reaper tem os mesmos recursos que o Pro Tools tem tá. É. O. O. O Reaper tem. Tem um elástico áudio dele próprio. Chama Stretch Markers. Né. É. E tem também. É. Como se fosse um beat detect dele ali. Mesma. Mesma coisa. Tá. Só que o Jair. Aqui. É. 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 É tudo midi. Eu gravei praticamente tudo midi. Né. Então aqui. Praticamente foi editado no midi mesmo. Entendeu. O que é gravado de áudio de verdade aqui. É o violão. E as guitarras. E as vozes. Né. É. Beleza. Então acaba que não precisou usar muito elástico áudio. Essas coisas. Porque no próprio midi a gente já edita né. O Gustavo tá perguntando o que que é buzz. Eu chamei de buzz aqui. É como se fosse um. Uma redução. Entendeu. Mas no. No termo assim de áudio. Buzz é como se fosse um caminho. Mesmo né. Um caminho que você escolhe pra fazer algum roteamento. Se eu não responder a sua pergunta. Você me fala hein Gustavo. Ó. Então tá aqui ó. Já fizemos os direcionamentos. Né. Se vocês entenderam como é que faz aqui. É tranquilo. Um hippie. Agora eu vou criar os canais de efeitos. É. Ó. Tô pensando aqui pra essa música. Acho que eu vou basicamente usar. Uns dois reverbs assim. Um mais curto e um mais longo. De efeito assim. Basicamente. É. E vou setar aqui o meu delay ping pong. É de praxe. Né. Então. Se porventura durante a mix eu querer mudar a outra coisa. Então tá beleza. Então aqui ó. Primeira coisa que eu vou setar aqui. Vai ser. Meu. Reverb. Um. É. E esses tem que ser verde também. O auxiliar tem que ser verde. Porque senão. Não soa legal gente. Aqui ó. Reverb. Um. E aí. Eu já vou colocar aqui ó. O plugin que eu vou usar. E aí. O Reaper é assim né. Aparece aqui. Essa. Página aqui. Eu vou usar o. 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 Beleza. É. O. No. Heavy. Então deixa eu pensar aqui Ah, vou usar o R-Verb aqui Vou deixar ele setado aqui Depois se eu quiser mudar, eu mudo, né? Beleza E aqui Eu vou usar o H-Delay Vai ser meu Delay, né? Aqui, H-Delay Cadê você? Esse daqui H-Delay Risteiro Mais outra Paginazinha chata Pronto Deixa eu ver as perguntas aqui Entendi, obrigado Ainda não entendo muito de mixagem Estou fazendo curso na Hilda Ah, beleza, Gustavo O Elastic Audio Beat Detective do Reaper Soa bem igual ao do Pro Tools Ou você sente alguma diferença? Ah, cara Eu sinto sim Sinto sim Eu acho que o do Pro Tools soa Pra mim, soa melhor Pra mim, soa melhor O Beat Detective não, né? Porque o Beat Detective A gente tá cortando e erradando o áudio, né? Elastic Audio não A gente tá esticando Mas é muito bom também, tá? O Bus serve pra que, na Mix? Esse esforzamento seria pra antes chegar na Master, correto? Exatamente, Lucas Olha só Esse Bus é justamente pra gente fazer esses roteamentos, né? Eu tô O que seria aqui, por exemplo? Olha só Um roteamento que a gente tá fazendo Eu tô mandando todos os canais Do Carrom Pra um canal antes Aí eu mando pra um Mix Bus E depois vai pra Master, entende? Tudo via roteamento Tranquilo? E aqui, ó A gente vai fazer um roteamento aqui Agora aqui Não, agora não Se bem que aqui, ó Eu criei esses três canais aqui, ó É... No RIP a gente não precisa fazer nada Deixa eles aqui Quando a gente quiser mandar Algum... Algum canal pra esses efeitos Aí a gente vai lá no Buzz E manda pra esses canais É bem... Bem tranquilo Nos Sands, né? Cláudio tá perguntando Essa é uma das questões Quando gravamos bateria Ou algum outro instrumento acústico Utilizamos vários microfones Ao utilizar de mídia Tentamos simular isso? Se sim, como? Cláudio, exatamente Eu quando trato o instrumento mídia Eu tento tratar ele igual é o instrumento acústico Então, por exemplo Aqui não tem bateria Mas se tivesse uma bateria Usando o plugin de bateria Eu exportaria peça por peça Entende? Eu ia lá Solava o bombo Exportava Aí transformava em áudio Solava a caixa Exportava Transformava em áudio Entende? Pra depois eu tratar peça por peça Separada Como se fosse uma bateria normal Entendeu, Cláudio? Bom, é isso aí, galera Vamos levantar a nossa mixagem Já tá tudo aqui Mais ou menos direcionado Ah, não tá não Aqui, ó O que eu vou fazer aqui? É, antes da gente começar Eu vou colocar dois plugins Na verdade eu vou colocar um aqui primeiro Que é um VU Meter Deixa eu VU Meter Eu gosto de começar as minhas mixagens com um VU Meter Pelo menos pra eu sentir ali Eu não exagerar nos volumes, sabe? E aí eu deixo aqui o meu VU Meter E é isso aqui Deixa ele pequenininho aqui Esse VU Meter, gente Ele é bem pesadinho, tá? Então Eu vou deixar ele em outra tela aqui Porque senão vai ficar travando tudo aqui pra vocês Tá? Eu não entendo porque Ele é pesado desse jeito Não é que ele é pesado Ele O gráfico dele é pesado, né? Vai entender E ó A mixagem tá do zero mesmo, tá? Olha só Não tem nenhum plugin Só tem um plugin aqui Isso aqui foi um efeito nessa caixa aqui Que eu fiz na própria produção Mas depois eu mostro pra vocês, tá? E vamos lá Né? Deixa eu tirar aqui O que nós vamos fazer? Eu vou Agora eu vou Abaixar a minha mixagem toda Né? No RIP é muito simples Você fazer isso aqui, ó Vou selecionar tudo É, cadê, cadê? Só não vou abaixar aqui, ó Os meus canais de reverb, né? E Vou abaixar tudo, ó Selecionei tudo Pronto Baixei Beleza? Tudo abaixado E agora Vou começar a subir A mixagem Boa noite Seja bem-vindo Por que o RIP esquenta Tanto a máquina Na hora do render? Caramba Eu não faço ideia Mas Ele renderiza Muito rápido, né? Então Acho que Com certeza É porque ele Exige muito processamento Na hora, né? É quase um render de vídeo Beleza? Ó Pra vocês que ouviram aí A música É uma música Ela tem Muito característico ali É o O carrão Né? O carrão tá sempre lá Tu, tu, tacu, tu Né? Ele tá Fazendo isso a música inteira Então Eu acredito que é um dos elementos Mais importantes Ritmicamente falando aqui Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui antes O que que acontece, gente? Eu vou usar praticamente O mesmo plugin Os mesmos dois plugins Pra essa mixagem toda Tá? Que é o que? Eu vou usar um 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 Channel Strip Da SSL E vou usar É Vou usar o Ecolizador do Reaper mesmo Tá? É Então o que que eu vou fazer? Eu vou já insertar o SSL aqui nos canal Tudo aqui já Tá? Como que eu faço isso aqui no Reaper? Muito simples, ó Eu vou selecionar tudo aqui, ó Não, na verdade não é muito simples Tem uma gambiarra aqui Eu tive que criar um atalho aqui Pra fazer isso tudo de uma vez, ó Porque aqui, ó É A forma da gente fazer Que eu tenho como fazer isso aqui É através de um atalho Eu criei um atalho Que é o Ctrl 1 É o Ctrl 1 Agora eu fiquei nada Se é o Ctrl 1 ou o Ctrl 2 Mas vamos lá Ctrl 2 Deixa eu pôr o Ctrl 2 aqui É isso Ctrl 2 Vocês viram aqui, ó O que que rolou? Eu coloquei o Ria aqui, ó Em todos os canais Eu só apertei o Ctrl 2, gente Vocês viram? Né? É Tá em todos os canais aqui E agora Eu coloquei como atalho É O Ctrl 1 Ser o meu SSL que eu vou usar, ó Ctrl 1 E aí vai abrir em todos os canais E aí já Já viu, né? Todos os canais que estão selecionados Tá? Como que faz isso? Eu não vou explicar exatamente Como é que faz isso aqui não Porque isso aqui demora Mas no Reaper Tá? É Existe uma coisa aqui Que chama Custom Actions É ações customizadas, né? É E a gente consegue É Fazer É Várias Consegue Praticamente programar Atalho pra qualquer Ação Ou qualquer sequência de ação Entende? E eu programei Esses atalhos O Ctrl 1 E o Ctrl 2 Pra ser Insertar Especificamente Esses dois plugins Entendeu? Então tá feito aqui, ó Você viu, ó Muito rápido, né? Apertei o Ctrl 1 Aqui, páf Apareceu tudo aqui já Já tá tudo insertado E agora Vamos mixar Tranquilo? Bom, vamos lá Vamos subir esse carrão aqui É Tem três canais de carrão aqui Esse Esse Eu vou até subir esse aqui primeiro É Esse aqui, na verdade É um bumba eletrônico Que eu coloquei Pra dar um pouco mais de punch, né? Vou entender por que Que não tá saindo Ah, lógico Que não vai sair som Eu vou me tirar aqui da tela Eu coloquei esse bumba eletrônico aqui Pra somar junto com o carrão Mas ele é só uma sombra, tá, gente? É É É mais pra dar um peso no carro Um sub Então eu não quero muito Esse Esse kick dele aqui não, sabe? Então eu vou tirar um pouco aqui Eu vou cortar Né? Vou colocar aqui um 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 low shelf, não Um Low pass filter Eu quero só praticamente o sub dele, ó E ele é só uma sombrinha mesmo, né? Então eu já vou até subir o carrão aqui É o carrão que tá fazendo a batida É Junto com esse Esse bumba aqui Eu tenho um outro carrão aqui Que é só o bumba também Porque é um pouquinho mais grave E aí eu somei esses dois, ó Na verdade É esse aqui, ó Esse carrão Ele tá um pouquinho mais seco, né? É Foi propositalmente Porque esse carrão aqui principal Ele tem muito reverb, ó E eu E eu queria esse som desse carrão, tá? Então eu somei, né? Pra dar o timbre que eu queria Vou dar uma olhada aqui Como é que tá aqui Então, beleza Vamos somar aqui os Os três aqui Ô José Santana Você acabou de me lembrar de um negócio aqui, ó Boa, viu? Boa Eu não fiz Passou batido Os canais de efeitos Eles têm que passar Pelo meu mix bus Tá? Então, ó Eu vou subir eles aqui Uma... Descer eles Uma hierarquia Valeu, José Santana Eu esqueci de fazer isso Eles têm que passar antes Pelo meu mix bus Tudo antes Passa pelo meu mix bus Tá, galera? Valeu, José Aqui já tá até clipando Vou ter o testemunho aqui Se eu tiro esse bumbo Olha como é que ele perde corpo Olha só Então, esse bumbo eletrônico Foi justamente pra dar Uma sombrinha só É só uma sombrinha mesmo, viu, gente? Não é aquela coisa Pra parecer um bumbo eletrônico Tudo Nada disso É só mesmo pra dar um corpo E aqui, ó Eu já tenho que dar Uma controlada aqui Nos volumes aqui Porque já tá bem alto Isso aqui E possivelmente Isso aqui Se eu deixar desse jeito Eu não vou ter espaço Pra minha mixagem, né? Eu vou controlar o timbre Dos carrons Equilibrar o timbre Entre eles E vou diminuir O carrom no geral Aqui, né? Beleza Acho que Esse equilíbrio aqui Tá bom Vou diminuir os três Aqui um pouquinho Beleza O que que eu vou fazer Eu vou Vou comprimir um pouco Esse carrão aqui Vou equalizar E vou comprimir Deixa eu abrir Esse plugin De outro jeito Aqui Porque ele fica Dando um pau Aqui Me dá até nervoso Esse é o channel strip Que eu tô usando Tá? Da SSL Vou dar um comprimidinho Aqui rapidinho E aí Esse plugin tem que tomar cuidado Porque ele é muito agressivo Um pouquinho que eu giro aqui o botão Já aumenta 4 decibéis Ele tem um make-up automático Que é normal das SSL Esse plugin aqui ele trava tudo Deixa eu tirar ele aqui Vou tirar esse vomiter aqui Porque esse plugin aqui Eu vou te falar um negócio Ele é difícil Pronto Já está alto aqui por causa do make-up Que eu dei lá Então vou diminuir aqui um pouquinho Ok Por enquanto eu vou deixar assim Quando eu subir aqui os outros instrumentos A gente vai ajustando Esse é o instrumento mais importante que eu tenho na mix Na minha opinião Então o que eu vou fazer Eu vou tratar ele como se fosse a minha bateria E já está soando Já vem mais pronto Como é midi As coisas já vêm mais pronto Vamos ver com o resto dos instrumentos Eu já vou começar a subir as coisas aqui Vou começar a subir os três aqui Já vou subir os instrumentos Porque aí a gente vai acertando as coisas As coisas soando juntos Vamos só subir a minha monitoração aqui Vamos lá Tem essa caixa aqui Que eu separei ela Ela está sozinha aqui Que é essa daqui Que ela está fazendo só esse efeito reverb Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar um pouco aqui de De 500 mais ou menos aqui Que está me incomodando um pouquinho Vocês viram que ela antes estava assim E agora ela está mais Consegui notar isso? Olha só Vou solar ela aqui E aí se eu tiro o plugin E aí eu tiro 500 Ela fica menos E fica Então é isso que eu quero Junto com a caixa tem um Que é um chequerê Aqui ó O carrão tem uma frequência Que está me incomodando Que é Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí Eu vou cortar um pouquinho dela também Isso aqui está Volta de uns 200 Alguma coisa desse tipo Então eu vou cortar um pouquinho Só para Não é nada Nada muito agressivo também Não Mas é só para dar uma controlada Melhorou Vocês acham Vocês viram a frequência aqui? Eu subi ela aqui Vocês viram É quase 200 Eram 126 Olha aqui Vou solar o carrão aqui Para vocês ouvirem E aí eu dou uma controlada Para não ficar Eu não quero muito Isso aqui me incomoda Então Eu não quero muito E aqui gente Eu já vou abrir os instrumentos Quem sabe como é que eu mixo Sabe como é que eu faço Eu já subo tudo Eu vou subindo tudo Eu dei uma acertada mais ou menos Aqui na parte percussiva Eu vou subir tudo E a minha mixagem Ela é toda Relativa Eu tenho que fazer Com que esses instrumentos Eles soem bem Como que eu sei Que um instrumento Está soando bem com o outro Quando eles estão soando juntos Então eu gosto De já subir nas coisas E aí eu vou tomando as decisões Só não vou subir a voz Então eu vou subir a voz E aí 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 eu vou subir a voz Beleza Aqui já com tudo soando Eu já achei que Essa equalização aqui ficou demais Então eu vou diminuir aqui um pouquinho Deixa só uns 2 decibéis Esse plugin aqui ele é bem agressivo Sabe E aí esse piano está bem bonito só que eu vou tirar um pouquinho desse médio grave dele aqui que está mudando e aí é a parte que os tecladistas adoram vou puxar um pouquinho de 5K aqui no piano para ele apontar um pouquinho mais vocês estão calados? vocês estão aí ainda? não é aí né vai que né se tiver dúvida vai falando aí eu estou fazendo a mixagem aqui e ó vou até fazer essa pausa gente, vocês viram o que vocês estão vendo aqui o que muda aqui do Pro Tools para o RIP para jogar real o que mudou aqui na hora de mixar real mudou nada mudou nada gente estou subindo o volume e equalizando timbrando vai mudar o jeito de fazer as coisas aqui de mandadas na hora que for fazer a automação mas exatamente essa live vai mostrar isso que não importa aqui o que importa é o que eu estou ouvindo aqui entendeu? vamos lá eu esqueci o que eu ia fazer ah tá eu ia subir 5K aqui no no piano né então eu vou subir isso no SSL aqui um pouquinho assim abrir um pouco a curva aqui vamos cuidar que esse plugin é bem bem agressivo já vou tratar o baixo aqui vou comprimir ele bastante aqui na verdade vamos fazer o seguinte aqui eu não vou comprimir o baixo aqui não vou usar um outro plugin para comprimir ele tá então eu deixo aqui do jeito que está vou subir um pouquinho de 800 dele aqui só para ele ficar um pouquinho mais roco esse plugin tem esse problema aqui que você aperta o play aqui e não vai tá vendo tem que abrir por aqui não sei se é do Ripper enfim mas vamos lá vou subir aqui um pouquinho de 800 aqui no no baixo vamos tentar achar o médio do baixo aqui que é acho que poderia subir um pouquinho é um macho mid tá gente então não espere muita coisa já melhorou né já apareceu um pouquinho mais e aí eu vou usar aqui um um CLA 3A é para comprimir esse baixo CLA 3A vamos ver isso vão abrir um pouquinho mais esse violão o que que eu vou fazer vou vir aqui nesse equalizador esse aqui é o violão isso aqui é muito legal no Ripper a gente consegue dimensionar esse equalizador aqui isso aqui é uma das coisas que me incomoda muitas vezes em outros softwares mas está aqui 80 vou cortar abaixo de 80 aqui o violão tá vou colocar um High Pass Filter vamos lá b igual não 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 Tem um som de microfone aqui Tá um pouco ardido Então aqui eu vou cortar um pouquinho das altas Nesse som de linha aqui Na verdade é o som de linha não, desculpa, é o som do microfone Fiz tudo errado, né, fiz tudo errado, né Eu subi, eu fiz tudo aqui no O que eu tô fazendo aqui, gente? Pera aí Ah, tô fazendo certo Vamos lá, de novo O som do violão de microfone O violão de microfone, o microfone do violão O violão de microfone, o microfone do violão É isso aí Eu só quis diminuir um pouco desse som ardido dele aqui, tá? Já tá legal Ele vai precisar de uma compressãozinha aqui Porque, né, tá soando muito aqui Eu vou comprimir aqui nesse plugin aqui Fala aí com vocês Tirei um pouquinho de 200 ali também, né Agora vamos ver essa linha aqui, se ela tem salvação Vou cortar também a barra de 80 A linha, ela tem um som mais médio mesmo, né E é justamente por isso que a gente usa a linha, né Pra dar um pouco mais de presença pro violão Nem pra ser o som principal É mais pra somar mesmo, né Então vou colocar aqui um high pass filter O violão nessa música aqui Ele não tem que aparecer muito não, sabe É um violão mais de sombra mesmo Por isso que eu não dobrei, nada disso, né Então vou subindo aos poucos aqui Até ficar mais ou menos do jeito que eu imaginei Eu podia até deslocar ele um pouquinho pra um lado, né Sei lá, deixa eu ver E olha só, uma coisa que eu parei pra pensar aqui agora Vocês perceberam que eu não usei nada de reverb até agora? Até agora, né Acho que tá legal Acho que eu vou usar mais reverb Vai ser mais na voz, assim Acho que as coisas já estão, né Soando mais naturais, assim, né Mídia tem muitas dessas coisas, né As coisas já vêm mais prontas, né E por ter sido eu que fiz a produção É uma coisa minha, sabe, gente Eu normalmente quando eu faço a produção, faço arranjo Por ser um profissional da mixagem também, né Eu gosto que as coisas quando eu faço a produção Elas já praticamente soem do jeito que vai ficar a final Entende? Então, por isso que vem pra mim mais pronto Porque eu já vou mexendo lá no próprio mid, lá No próprio plugin Vou mexendo mais lá Pra deixar mais pronto, né E aí quando chega pra mixagem aqui É só alguns ajustes, assim, né Bem básico Então, no meu caso, eu faço isso, né Eu gosto de produzir dessa forma Bom, vamos ouvir lá desde o início da música aqui Pra gente já ir sentindo também, né Claudio, pode ter problema de fase, sim Pode ter problema de fase, sim Com toda certeza Ah, e tem que conferir, né Já foi conferido na edição, tá Não teve problema de fase Mas pode ser, sim Tem que dar uma conferida mesmo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto